Se foi de vez Toda mágoa que estava aqui Aos meus pés, ao seu chão Passe livre de uma vez Só quando a vida é vivida Só quando os sonhos são reais Nenhum adeus ou despedida Um até logo, um até mais No meu lar, no meu céu Só se vive o que se quer No meu céu, no meu lar Só é livre se quiser Deixa o amor andar solto Deixa o amor andar solto Pra poder me levar Só quando a vida é vivida Só quando os sonhos são reais Nenhum adeus ou despedida Um até logo, um até mais No meu lar, no meu céu Só se vive o que se quer No meu céu, no meu lar Só é livre se quiser Só é livre se quiser Deixa o amor andar solto Deixa o amor andar solto Pra poder me levar Pra poder me levar Lá fora eu vivo Lá fora eu vivo Sonhos meus Sonhos meus Sonhos seus Lá fora eu vivo Deixa o amor andar solto Deixa o amor andar solto Pra poder me levar Pra poder me levar Deixa o amor andar solto Deixa o amor andar solto Deixa o amor andar solto Deixa o amor Breves momentos de uma longa vida Felicidade jamais esquecida Longos momentos diante de uma ferida A liberdade que nunca foi vivida Te escolhi pra dividir meus sentimentos Enquanto você estiver bem aqui Enquanto você estiver bem aqui E o tempo passou E nós mudamos Mas nada muda um amor Que nunca se calou E o tempo passou E nós mudamos Mas nada muda um amor Que nunca se calou Lembranças ficam no meu pensamento E as coisas boas E as coisas boas eu guardo No meu peito Lembranças diante de uma distante vida E o meu passado eu guardo Nos seus beijos Te escolhi Te escolhi Te escolhi Pra viver O que vivemos Enquanto você estiver bem aqui Enquanto você estiver bem aqui Enquanto você estiver bem aqui E o tempo passou E o tempo passou E nós mudamos Mas nada muda um amor Que nunca se calou E o tempo passou 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 E nós mudamos Mas nada muda um amor Que nunca se calou Mas nada muda um amor Que um dia se calou Mas nada muda o amor que hoje se calou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E hoje as coisas estão no seu lugar E hoje a vida parou de machucar E quando as portas se fecharam Eu acordei pra viver mais Já era quase madrugada E eu não senti falta de te chamar Só que o meu tempo tem um fim Quando o seu tempo não tem fim E hoje as coisas estão no seu lugar E hoje a vida parou de machucar E hoje a vida vai até o seu tempo Se inscreva no canal E hoje as coisas estão no seu lugar E hoje a vida parou de machucar 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 Eu prometo ser só teu Desejo ser só meu e seu Me rendo aos seus defeitos Ter apenas o que é meu Não desejar o que é seu Me rendo aos seus defeitos E os seus desejos Perdoa os seus pecados Esqueça os meus de hoje Anota os seus recados Apaga os meus de ontem Vivo que eu não perdi Pra viver Escuto os seus reclames Te cuido do meu jeito Lembro dos meus de antes Me curo com seu beijo Sinto que temos muito a viver Então se solte Então se jogue Não temos nada a temer Vem de volta ao que é seu Sem recuar e sem temer Tudo o que foi feito Tudo o que foi feito E o que foi dito Perdoa os seus pecados Esqueça os meus de hoje Anota os seus recados Apaga os meus de ontem Vivo que eu não perdi pra viver Escuto os seus reclames Te cuido do meu jeito Lembro dos meus de antes Me curo com seu beijo Sinto que temos muito a viver Então se solte Então se jogue Não temos nada a temer Não Então se jogue Não temos nada a temer Não 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 A vida vai me ensinar o que hoje eu não sei E o tempo vai me mostrar o quanto eu errei Solitário ao ponto de me fazer infeliz Estou ao lado de tantos que não me querem ver sorrir Então me leve, bem longe ao lado seu Me leve Então me leve, bem longe ao lado seu Me leve, me leve daqui Me leve, me leve Me leve, me leve, me leve A sorte vai andar comigo agora eu sei E o tempo vai ser meu amigo de uma vez Estava errado ao ponto de me fazer infeliz Estou ao lado de tantos que não sabem sorrir Então me leve, bem longe ao lado seu Me leve, então me leve Então me leve, bem longe ao lado seu Me leve, me leve daqui Me leve Me leve Então me leve, bem longe ao lado seu Bem longe ao lado seu Então me leve, 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 bem longe ao lado seu Me leve, me leve daqui Me leve, me leve daqui Me leve, me leve daqui A CIDADE NO BRASIL Sei que a distância me deixou amargo demais E também sei que ficar junto nunca foi capaz de me acalmar Frio me atormenta em todo e em qualquer lugar Fogo me esquenta até você chegar E é no final que tudo fica bem E é no final que tudo acaba bem E é no final que tudo fica bem E é no final E é no final Sei que a distância me deixou amargo demais E também sei que a saudade acabou com o resto da minha paz Eu sinto falta de calor no meu coração Eu sinto falta do nosso último verão E é no final que tudo fica bem E é no final que tudo acaba bem E é no final que tudo acaba bem E é no final que tudo fica bem E é no final que tudo fica bem E é no final que tudo fica bem Anjos que partem pro céu Te vigiam por mim Anjos que voltam do céu Me amam por ti Juro e lamento, mas não sou seu pai Seguirei o seu caminho e sei aonde vai Vou andando na sua frente Sem você notar que eu te ajudei E quero o seu bem 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 Você jamais sentir a dor enquanto estiver aqui Você jamais sentirá frio enquanto eu for seu calor Juro e lamento, mas não sou seu pai Seguirei o seu caminho e sei aonde vai Vou andando na sua frente Sem você notar que eu te ajudei E quero o seu bem 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Ela é Ela é o lado indecente E aí 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 Sempre E aí E aí Mesmo quando E aí 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 Naquela rua não passo mais Sei que me perdi vivendo por ali Naquela rua, naquele bairro De mil histórias nenhuma serviu Se me viu calado foi porque esqueci de esquecer Daquela rua, naquele bairro De mil memórias nenhuma valeu Eu não esqueci o que é viver Só cortei o velho laço Juntei meus pedaços Esparramados bem longe de mim Eu não esqueci o que é viver Só cortei o velho laço Juntei meus pedaços Abro a porta do meu novo lugar Que não remete a nada seu Há tempos que me afastei De um mundo que não era meu E eu já mudei o rumo a vida e o meu lugar Mais uma vez, nunca me canso de mudar Hoje eu tentei, de vez em quando não errar Mais uma vez, por mim e mais ninguém Eu não esqueci o que é viver Só cortei o velho laço Juntei meus pedaços Esparramados bem longe de mim Eu não esqueci o que é viver Só cortei o velho laço E juntei meus pedaços Se inscreva no canal Se inscreva no canal